Olá meninas! Bom, não se assustem com o meu rosto. O vídeo de hoje vai ser sobre uma maquiagem para o dia dos namorados, a segunda maquiagem do canal, só que agora eu vou usar não em tons marrons e dourado, eu vou fazer uma maquiagem meio vinho, meio rosê, eu espero que vocês gostem, essa é a segunda opção de maquiagem para o dia dos namorados e esse vídeo eu vou fazer falando, então vamos lá, porque o outro eu dublei, né, mas fica meio estranho. Gente, agora eu não consigo mais ver como eu tô saindo, porque eu tirei o óculos, pra quem não sabe eu tenho 4,25 e 4,50 de miopia e a minha câmera, a tela não sai assim pra fora, só pra frente, então eu tenho que colocar um espelho atrás pra me ver, mas vamos pro que interé. Gente, eu já tô com a pele pronta, pra quem não sabe como fazer a preparação de pele, eu já tenho um vídeo no meu canal, procura aqui, eu vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês verem como eu preparo minha pele, então se vocês quiserem saber, pode ir lá. A minha pele já tá preparada, é... eu vou usar, gente, hoje essa paleta aqui da Fenza, eu acho que todo mundo já usou alguma maquiagem da Fenza, gente, é boa, é uma marca que não é tão cara, é acessível e o preço é bom e é de ótima qualidade. É... ó como que ela é bonita, gente, tem várias cores e é muito bonita. Eu vou usar, é... uma das cores, eu vou pegar um pincel assim, ó, meio chanfradinho, sabe? Pra quem quer saber onde eu compro os pincéis, eu também vou deixar o link aqui embaixo, é uma loja parceira e os pincéis também são acessíveis. Ó, tem como aplicar com o pincel e aplicar com o dedo. Eu vou começar com o pincel e depois vou passar com o dedo. A primeira cor que eu vou usar é essa daqui, ó. Tá vendo? É meio que um rosê, meio que... eu vou pegar ela e eu vou... vou dar um pouquinho de zoom e eu vou aplicar ela aqui, ó. Tá vendo? Daqui até aqui. Não vou subir a parte do côncavo. Eu só vou depositar porque ela é bem fininha, essa sombra. Se eu ficar esfregando, ela vai sair e não vai deixar nada, então eu só deposito. Tá vendo? Ó, bem clarinha. Bem clarinha. Agora eu vou pegar com o dedo a sombra também e vou passar... Pra ficar um pouco mais forte. E eu vou fazer isso no outro olho também. Pra quem não tem pincel e quer usar o dedo, gente, fica à vontade. A maquiagem é sua e dá pra aplicar com o dedo de boa. Mas sempre é bom ter um pincel, né, pra um auxílio, né, pra uma ajuda. Então, belê. Passei essa sombra clarinha aqui no meu olho. Vou levantar um pouco mais a câmera. Agora eu vou marcar o côncavo. De leve. E eu vou usar esse pincel aqui. Como vocês já sabem. E eu vou pegar uma sombra mais escurinha. Meio que um vinho, um marrom. Eu vou usar essa daqui, ó. Eu vou pegar ela. E vou dar uma assopradinha. E vou começar a marcar o meu côncavo. Gente, pra quem não sabe onde fica o côncavo, o côncavo, ele fica aqui, ó. Debaixo desse ossinho seu, é o seu côncavo. Então, você pode começar a marcar daí. Esse mesmo pincel, eu vou pegar o preto daqui, ó. Gente, se vocês não tiverem essa paletinha aqui, vocês podem usar a cor que vocês... Uma cor parecida que vocês tiverem em casa. E agora eu vou colocar bem aqui no cantinho, ó. E vou esfumar, ó. Parece que não, gente. Mas faz toda a diferença. É uma maquiagem bem marcadinha. Nada muito forte, né? Porque dia dos namorados, uma coisa mais romântica. Mas se você quiser também passar mais sorte, você pode. Leve esfumadinha. Tá vendo? Depois a gente arruma perto da sobrancelha, os lados. O importante é esfumar bem. Porque uma maquiagem que fica aquela marcação, fica muito estranha. Então, a maquiagem tem que sim marcar bem o côncavo. Agora eu vou usar, gente, esse duo de sombras. Ele é um preto meio que com glitter, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. E eu vou usar esse preto também. Um preto meio marrom. Pra dar uma marcadinha de leve no meu côncavo. Ó. Vocês podem ver que esse preto é mais forte do que aquele preto. E eu vou depositar. Tá vendo? E eu só vou esfumar com esse pincel aqui, ó. Mais longo. Tá vendo que as cerdas são mais longas? E agora eu vou esfumar bem. Sem medo, gente. Sem medo. Os pozinhos que caem aqui embaixo do rosto, você passa o pincel de pó. Vamos esfumar mais. Agora, com os próprios dedos, um dedo limpo seu, né? Eu vou pegar essa corzinha aqui, ó. Branca, mais clara. E vou passar aqui dentro. E marcar aqui, ó. A pontinha. Pra dar uma luminosidade maior. Vou pegar aqui esse dedinho e é mais fácil. Deixar bem iluminado. Acho que eu acabei exagerando. Agora, com o auxílio de um cotonete, eu vou limpando as partes que eu subi demais no côncavo. Os lados. O canto. Eu vou deixar uma maquiagem mais puxada pra cá, assim, ó. E eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Depois, passa um corretinho, um bebecuinho aqui e já vai dar uma diferença, tá vendo? Então, essa parte do olho, a gente já marcou o côncavo, já fez, tá pronta. Agora, eu vou usar, vou passar o delineador. Mas, antes, eu vou iluminar com esse lápis carbon da Dylos Pro. O canto aqui em cima da minha sobrancelha, ó. Fazendo um risco branco em cima da sobrancelha. Dos dois lados. Mas, Denise, vai ficar esse risco branco? Não, gente, não vai ficar o risco branco. Agora, com o dedo mesmo, eu vou clareando esse risco. Ou pode ser até com um cotonetinho também. Tá vendo? Só pra dar uma luminosidade na sobrancelha. Pra dar um efeito iluminado. Agora, gente, é com o lápis de corrigir a sobrancelha. Esse é o da Dylos, o que eu sempre uso. Eu vou dar uma corrigidinha na minha sobrancelha. Corrigidinha. Gente, não liguem pro meu vocabulário, sabe? Eu falo cada palavra que se duvidar nem existe. Falando nisso, eu tenho que fazer a sobrancelha. Então, agora, eu vou usar esse... Cadê? 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 Ah, achei. Esse delineador aqui, caneta, muito bom. Que eu ganhei. Ele é do Japão. Que eu usei no último vídeo. E eu vou fazer um delineado. Gente, como é uma coisa romântica, o delineado não vai ser muito gatinho puxado. Eu vou seguir a linha aqui. Deixa eu dar um zoom a mais pra vocês verem. Fiz um risco. Agora, eu vou fechando. Um... Música... Tchau, tchau. 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 E eu vou fazer uma mistura dessas duas cores de leve, dando assoprando pra não ficar aquela coisa pesada e vou passar aqui, ó. Bem pouco, pra dar um ar de saudável. Um batom que eu vou usar hoje vai ser esse da Impala Cosmetics, é uma marca muito boa, é esse daqui, é o pink avermelhado, não sei se vai dar pra vocês verem, e ele é muito lindo, e eu amo, opa, e eu amo ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.